Pois eis que por um longo tempo guardarei para mim o fruto de minha vinha, para a estação que se aproxima rapidamente, e pela última vez cuidei de minha vinha, e pobeia, e caveia ao redor dela, e adubeia. Portanto, guardarei de seu fruto para mim por muito tempo, de acordo com o que ele disse. Jacó, capítulo 5, versículo 76.